1, 2, 1, 2, 3, vai! Isso! Amor, pra quem conhece, falo amor Eu vou ver, me entreguei Meu coração logo se machucou Onde do seu lado eu fico aqui me imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você, que me fez perder E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse algo falso E parabéns pra você, que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse algo falso Solta! E parabéns pra você Obrigado! Obrigado!